E aí galera, beleza? Bem, você e isso aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui vai ser um aplicativo muito interessante que, cara, vai mudar completamente as experiências, tanto pras PCs mais poderosos e fortes que a gente tem, como aqui o meu que eu tenho uma RTX 3060 Ti, 16GB de RAM, 16 não, no caso 32GB de RAM e aqui a gente também tem um Ryzen 7 5700X. Esse daqui é uma configuração de PC muito boa, é claro, mas esse mod, ou pelo menos esse aplicativo, também vai ser muito necessário pra vários outros PCs. Mesmo aqueles com placa de vídeo integrada, as famosas Vega, né, sendo a Vega 7, Vega 8, Vega 3 aí de vários processadores, as Intel XI, as Intel UHD Graphics, entre vários outros dispositivos que vão se aproveitar desse aplicativozinho que eu vou mostrar pra vocês. O tal do aplicativo é esse aqui chamado Lossless Scaling ou Lossless Scaling, que ele vai fazer um upscaling diretamente da sua tela, utilizando técnicas como o AMD FSR ou NVIDIA NIS, né, que seria o NVIDIA Image Scaler ou qualquer outra coisa desse tipo, e também aqui várias outras pequenas técnicasinhas pra melhorar o nosso querido desempenho. Mas não é só isso, rapaziada, a gente também vai ter aqui grandes melhorias com a versão beta desse mesmo aplicativo, que a gente tem aqui o Lossless Scaling, no caso ele tá saindo por mais ou menos uns R$17 a R$16 aí na sua Steam, então você pode utilizar no seu Steam Deck ou qualquer outra coisa desse tipo. Só que pra você utilizar a nova ferramenta que vai revolucionar PCs antigos, você precisa deixar o seu Lossless Scaling aqui na sua configuração do beta, ok? Então você vai vir aqui nessa aba das propriedades do seu jogo, vir aqui na aba dos betas e vir aqui nesse beta e colocar esse modo beta-beto, ok? É muito beta, eu sei, mas é isso daqui que você tem que fazer. Apenas aplica aqui a atualização dele e aqui você já vai poder iniciar o seu Lossless Scaling. E como vocês podem ver, eu já tenho aqui padrões para alguns jogos, né, como o nosso Yuzo, pra gente testar mais pra frente. Mas aqui com esse Lossless Scaling no modo beta, como vocês podem ver, a gente tem o modo de escala automático e a taxa de proporção, o tipo de escala que a gente vai querer utilizar, como aqui o AMD FSR, como eu falei, o NVIDIA, Image Scaling, Número Íntegro, NERA to Neighbor, entre vários outros filtros aí de Upscaling que você pode utilizar. Mas o que mais interessa a gente é essa funçãozinha do Frame Generation. Isso mesmo, rapaziada, com aquele vazamento, né, vazamento não, né? Com o AMD decidindo colocar o FSR 3 em código aberto, alguns programas podem incorporar isso e o Lossless Scaling ou Lossless Scaling vai poder incorporar isso. E como vocês podem ver, a gente vai ter aqui o Frame Generation no modo ligado, que é esse LSFG que você pode aplicar dentro do seu PC. A gente também vai ter algumas opções de cursor pra você poder melhorar a velocidade dele enquanto o seu aplicativo estiver nesse Upscaling, as próprias opções de renderização pra ter compatibilidade com coisas como buffering duplo, compatibilidade com VRR, entre vários outros aspectos. E o que eu mais recomendo vocês ligarem é esse Exibir FPS pra gente poder mostrar todo o FPS direto na nossa tela pra vocês realmente verem. Porque usando aqui aplicativos como o nosso MSI Afterburner, ele não mostra o real desempenho do FSR dentro do nosso jogo. E o bom que o Lossless Scaling dá pra você aplicar em qualquer jogo, até mesmo jogos que não tem o suporte do FSR nativo. Como por exemplo é o caso aqui do nosso Red Dead Redemption, no caso ele tem o suporte do FSR, só que ele não tem nenhum tipo de ferramenta de frame generation. E aqui dá pra gente aplicar ele sem a gente precisar disso. Então pra efeitos de teste, eu peguei aqui o nosso querido Red Dead Redemption, que a gente tem até os mods aí do FSR 3 com frame generation e tudo mais. Porém rapaziada, esse daqui é um jogo que já roda muito bem dentro do meu PC, e que mesmo gravando, né, a gente tá conseguindo pegar ali por volta de 43 FPS e tudo mais. É um FPS bonzinho pra um jogo single player. E é claro, os gráficos deles estão muito bonitos. Mas é claro que um jogo desse a 43 FPS é bom, mas não é bombom. Então o que a gente tem que fazer é basicamente apertar o seu Alt Tab aqui e abrir o nosso querido Lossless Scaling, né, se ele já estiver aberto aqui dentro do seu PC. Muito importante também é que quando você for fazer isso, o seu jogo tem que estar na configuração de janela em tela cheia. Então todos os seus jogos aí vão ter que estar aqui no modo de janela em tela cheia. Porque se eles estiverem no modo de tela cheia normal ou então no modo de janela, pode ser que esse aplicativo não funcione direito. Então liga o seu jogo ali no modo de janela em tela cheia. Outra coisa também que eu vou falar pra vocês é vocês deixarem o seu Nvidia Reflex, caso a sua placa de vídeo dê suporte, no modo habilitado. Porque isso daqui adiciona bastante input lag, então pra jogos competitivos vai ser bem difícil de você utilizar essa ferramenta. Mas enfim, estamos aqui com o nosso gracioso Red Dead Redemption e quando a gente dá aqui o nosso Alt Tab, já temos aqui a nossa telinha do Lossless Scaling e agora é só a gente aplicar com a configuração do LSFI ligada. Então a gente vai aplicar o redimensionamento, dentro de 5 segundos vai começar a ligar um outro contadorzinho de FPS aqui na parte de cima e agora, rapaziada, a gente já tá com o nosso Lossless Scaling ativado. E olha só, galera, como vocês podem ver, a nossa taxa de frame rate melhorou pra caramba. E isso daqui só com o nosso mod ligado. Lembrando, por eu estar gravando, a gente vai estar ali pegando um FPS real de 30 a 36 FPS. Mas com o nosso Lossless Scaling ligado, o FPS que importa é esse FPS que tá nessa caixinha aqui em cima. E sim, rapaziada, o nosso Red Dead Redemption com essas alterações ligadas, tá pegando ali por volta dos nossos 120 a 30 FPS. Só que é muito importante também que, se você tem, assim como eu, um monitor com uma taxa de atualização mais alta, como, por exemplo, o meu aqui é de 144 Hz, pra isso daqui funcionar direitinho, você tem que limitar a taxa de atualização do seu monitor em 60 Hz. Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Vai entrar aqui nas nossas configurações do PC. Já na nossa guia de tela, a gente vai vir até a exibição avançada e botar aqui em 60 Hz. E a gente vai reaplicar aqui dentro do nosso Lossless Scaling agora. Então, quando a gente aplicar, ele já vai ligar ali o nosso contadorzinho de FPS também. E voilá, rapaziada, você vai ter uma melhora na sua taxa de frames. É claro que isso daqui não é tão direitinho, né? Porque, como eu falei pra vocês, é um recurso que ainda está em beta. Então, principalmente pra jogos, e aplicar esse frame gen vai ser um pouquinho complicado. Fora também que o frame generation, né? Ou geração de quadros, é um pouquinho mais complexo do que só aplicar quadros no meio de outros quadros. Ele basicamente vai utilizar o recurso de inteligência artificial pra conseguir aplicar os quadros aqui na nossa tela. Mas como isso daqui é um recurso experimental e o nosso jogo não tem o suporte oficial desse frame gen, infelizmente, em alguns casos, a gente vai ter aí alguns dips de performance. E principalmente essas questões aqui, né? Como, por exemplo, quando a gente move bastante a nossa câmera, o Arthur ali fica completamente bugado. Isso daí é a inteligência artificial tentando entender qual quadro está acontecendo ali no momento. Então, por isso, ele fica completamente bugado assim. Mas a gente já pode notar que houve sim uma melhora na entrega de frames no nosso FPS geral. Outro detalhe também é a se atentar. Não são todos os jogos que vão tirar benefícios disso. Um dos exemplos aqui que eu tô dando é o nosso Red Dead Redemption, porque tem diversos PCs aí ao redor do mundo que simplesmente não rodam nele. E essa daqui é uma excelente alternativa pra você que tem um PC mais humilde tentar jogar aí o seu Red Dead Redemption com aqui a geração de quadros ativa. Um outro excelente jogo pra gente testar essa tecnologia do Lost as Scaling é o nosso The Witcher, que, né, se você não tem uma RTX 40, você não consegue ligar lá o seu DLSS Frame Generation ativo. Então, a gente tem que utilizar aqui de outras alternativas. É claro que eu não liguei todas as configurações no mais alto possível, até porque, como eu falei pra vocês, eu estou gravando, então seria completamente inviável. mas aqui a gente tem o traçado de raios ligado com todas as qualidades ligadas ou antes ele realmente o que eu estou utilizando é o TAAU. E aqui, rapaziada, todas as outras configurações eu deixei no médio, mas daria pra gente colocar de boa no Ultra e ainda assim aplicar esse mod. E olha só, sem o nosso mod, a gente tá pegando aqui um FPS bom na casa dos 30, 32 FPS. Dependendo de onde a gente olha, tem bastante stutter, né, porque o nosso frame time tá, assim, parecendo um ataque cardíaco. Mas basta a gente dar aqui o nosso Alt Tab novamente, ligar aqui o nosso perfil de jogo e ligar o nosso querido Frame Generation no Lossless Scaling. Em 5 segundos, a gente já vai ter o nosso FPSzinho do Lossless Scaling ali ativo. E voilá, rapaziada! Agora sim, a gente já tá com o nosso frame gen ativo e o nosso jogo em 60 FPS funcionais aqui pra gente, ok? Só que tem um detalhe, rapaziada, quanto mais o nosso jogo tiver com a linha do frame time parecendo, o ataque cardíaco mais ruinzinho vai ser o resultado. do nosso frame generation ligado no Lossless Scaling. Novamente, isso tudo é por conta que o nosso Lossless Scaling ainda tá em beta, ele não foi aplicado isso daqui corretamente, então a gente ainda tem muitos bugs pra serem corrigidos. Mas é claro que isso daqui já tá bem melhor do que jogar um jogo que antes você jogava em 30 FPS, agora você pode jogar aí na casa dos seus 60, ok? Então por isso que isso daqui vai salvar muitos emuladores, né? Porque pra quem não sabe, nos emuladores o FPS é travado, geralmente em 30 FPS, por conta da capacidade dos hardwares originais, né? Como por exemplo, o PS3 tinha diversos jogos que só rodavam em 30, o próprio Switch tem só jogos que rodam aí em 30, e com essa tecnologia daria pra gente rodar um jogo em 30 FPS aí, economizando bastante do nosso hardware, e aí com o frame generation, né? A geração de frames aplicada daria pra gente estar vendo 60 FPS aqui dentro da maioria dos nossos jogos, assim como a gente tá vendo esse 60 FPS aqui no nosso The Witcher. Como eu disse, pra jogos que você utiliza bastante o seu mouse e não o controle, vai ser um probleminha, rapaziada. Como por exemplo, foi o caso aqui com o meu Cyberpunk 2077, ativar aqui o frame generation do Lostless Skating foi muito ruim, porque mesmo que o nosso jogo estivesse pegando ali o FPS base em 30, ele tava com muito stutter, e não dava pra gente jogar, e ainda mais, é um jogo que você tem que atirar praticamente toda hora, e por conta do input lag que é gerado, não foi muito bom. Outros jogos também competitivos, como o nosso Counter Strike 2 e o Call of Duty, não recomendo, porque você vai ter muito input lag, e cara, simplesmente não compensa. Mesmo aqui que o seu code rode muito mal, se você ligar isso daqui, você vai ter muito input lag, e mesmo com o NVIDIA reflexo ativo, você não vai ter um bom FPS. Mas enfim, rapaziada, esse daqui foi o teste do nosso querido Lostless Scaling com a nova ferramenta do frame generation em diversos aplicativos. Eu ainda vou pegar o meu PC com a GTX 1650 pra conseguir testar isso daqui pra vocês, e a gente vai ver também o resultado, como que vai ser em um PC com uma placa de vídeo bem mais fraca, e é claro, um processador também bem mais fraco. E eu também separei aqui alguns emuladores bem legais aqui pra gente poder fazer o teste, mas isso também vai ficar pra outro vídeo, ok rapaziada? Mas enfim galera, esse daqui foi o vídeo do nosso gracioso Lostless Scaling. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também pra mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, liga o sininho pra não perder mais nenhum vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau tchau!